O Tempo A dança nossa lembrança é tão antiga e ainda criança Vão pelo rio, dando arrepio Que ironia, as águas frias aquecem nossos dias Vem meu amor, vem pelo rio Vem na canção, a embarcação, vem pelo rio Vem me abraçar, pega essa barca Vem me abraçar, pega essa barcação, vem pelo rio O vento vem descobrindo tudo o que foi Meus olhos enchem de água, vão pelo rio A dança nossa lembrança é tão antiga e ainda criança Vão pelo rio, dando arrepio Que ironia, as águas frias aquecem nossos dias Vem meu amor, vem pelo rio Vem na canção, a embarcação, vem pelo rio Vem me abraçar, pega essa barca Vem me abraçar, pega essa barcação, vem pelo rio Obrigado.